Cidades, cafés, bares, empresas, políticos ou personalidades. Na contagem decrescente para o arranque do Mundial do Catar, multiplicam-se os boicotes. É assim também em Bruxelas. O dono deste café diz que não vai instalar ecrãs gigantes, como de costume, por razões éticas, sociais e ambientais polémicas que ensombram o evento. É realmente uma soma de vários fatores, desde a forma como o contrato foi atribuído, as escândalos de corrupção, as escândalos relacionados com a construção dos estádios, à escolha do país. A juntar a isso está o absurdo da atual crise energética, com toda a gente a questionar-se como vai pagar as contas, enquanto há um campeonato a decorrer em estádios com ar-condicionado no meio do deserto. Emmanuel Simoniz não é caso único. Cidades como Paris ou Lille também não terão fanzones. A Amnistia Internacional fala em 1,7 milhões de migrantes a trabalhar no Catar, grande parte em condições abusivas e desumanas. Alguns perderam a vida. Motivos que levaram o Parlamento Europeu a aprovar quatro resoluções para aumentar o alerta. Tudo o que envolve o Mundial do Catar é uma confusão. O Catar nunca deveria organizar o evento por causa da situação do país em matéria dos direitos humanos. Não é uma democracia, é altamente problemático. Temos visto algumas melhorias com os direitos dos trabalhadores migrantes, mas isso não devolve a vida de nenhum daqueles que morreram na construção dos estádios durante os primeiros anos. Não sinto vontade de ver o Mundial, apesar de gostar realmente de futebol. O chefe da diplomacia europeia estará ausente. José Porrel tentou pressionar as autoridades do Catar com vários diálogos sobre direitos humanos, mas os problemas parecem persistir. Obrigado. Obrigado.